Vamos falar agora de moto? Olha, você sabe qual é o veículo mais vendido do Brasil? Não é nenhum carro, é uma moto. É a Honda CG 160. O Clayton Souza, nosso parceiro do Última Marcha, fez um teste na geração 2023 do modelo. Vamos conferir. Apesar de ser a sexta geração, temos mudanças basicamente estéticas, mas que deixaram a moto mais moderna. A gente começa pelo novo desenho das carenagens do tanque, do farol e também da moldura do painel de instrumentos. Esse painel é digital com as informações mais importantes. A gente tem medidor de consumo de combustível, tem o RPM, que é uma barra na parte superior, relógio e distância percorrida. Não temos o consumo médio, até porque é uma moto de início de família. Seria não, é a moto de entrada na família CG. Então isso está perdoado. Em compensação, temos uma mecânica ultra mega testada, resistente. O motor 160 cilindradas, gera 15,1 cavalos de potência, 1,5 quilo de torque. Lembrando que é um motor flex. Esses números que eu passei são com álcool e com gasolina tem uma pequena variação para baixo. Falando sobre segurança, a nova CG 160 da Honda conta com sistema CBS de série, Combined Braking System. Você aciona o freio traseiro, joga um pouco da força também para a roda dianteira. Tem esse equilíbrio de frenagem. O freio dianteiro é independente, mas o traseiro está interligado com o sistema dianteiro. Na Honda Titan, a mais completa, temos o freio a disco, apenas na de entrada, que é a start, que é freio a tambor, tanto na dianteira quanto na traseira. Da fan para cima, temos o disco dianteiro. Poderíamos dizer que ficaria bem com o disco traseiro, mas aumentaria ainda mais o valor. Lembrando que estamos falando de uma moto na versão mais completa, vendida a partir de R$ 13.040, mais frete e mais alguma diferença que pode ocorrer de região para região. Queria falar sobre a suspensão. Apesar de ser um sistema mais simples, eu digo simples porque é uma moto de entrada e isso é totalmente perdoável. A gente tem um sistema hidráulico, porém com regulagem da pré-carga da mola na traseira, mas que te entrega um nível de conforto bem interessante para a cidade. A cidade não tem aqueles solavancos na coluna e está na configuração de fábrica, talvez dando um ajuste a moto possa ficar ainda mais leve. E ao mesmo tempo, se você fizer um ajuste para mais peso, caso vai trabalhar com a moto, vai ter um sistema bastante resistente, que é isso que importa. Fechando a parte de manutenção, para facilitar a vida dos motociclistas brasileiros, não sei se você sabe, mas as motos de baixo cilindrado da Honda contam com 3 anos de garantia, revisões com preços fixos, isso é muito importante, você vai saber exatamente quanto você vai pagar para cada manutenção, e também 7 trocas de óleo grátis. Então é só ter uma diferença ali, às vezes a primeira revisão, as primeiras você não paga o óleo, paga a mão de obra, depois paga a mão de obra e o óleo e tem umas alterações. É só você se informar melhor no seu concessionário de confiança. Então essa é a nova CG, em termos de visual está super aprovada, o valor é questionável, 13 mil reais no ACG, pode deixar aí uma discussão no ar, a sua opinião, se você acha que vale por todo o legado, pela segurança técnica, por tudo que a Honda CG oferece, ou se ela está um pouquinho além da conta no preço. Lembrando que, infelizmente, essa é a realidade de todos os veículos no Brasil. Não só Honda, como Yamaha e todas as outras marcas, tanto de carro quanto de motos, estão com a valoração, vamos dizer, dos modelos um pouco acima da régua, ainda mais com a pandemia. Legenda Adriana Zanotto